Segundo bloco, gente, com o Lucas Rasta. Vou cantar uma música em homenagem ao Wanderly. Deputou quatro anos que ele partiu, deixou muitas lembranças boas pra gente. E eu vou cantar uma poesia dele, Esperando Aviões. Enquanto o Lucas não chega, eu vou cantando aqui. Meus olhos te viram triste, Olhando pro infinito, Tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, Só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito. Eu queria poder te dizer sem palavras, Eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em sua teia, Seu sangue correndo em minha veia. Vou chamar o Lucas aqui. Seu cheiro morando em meus pulmões, Meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, Sou presidiário cumprindo sentença. Sou velho diário pedido na areia, Esperando que você me veia. São pistas vazias esperando aviões, Sou lamento no canto da sereia, Esperando o naufrague das embarcações. Eu quero ser muito simples. Adeus, Lucas Tem que desvirar a câmera aí, Lucas Tô aqui, ué Pegando aí? Você tá aí? Eu tô sem o fone Tá ouvindo? Tá preparando Tá aí? Tá tocando aqui Tá tocando músicas do soco Tá ouvindo? Ah, eu gosto mais Eu gosto da obra dele inteira Manda outra aí, ué Pode mandar outra? Vou mandar outra então Vou mandar uma aqui Que minha namorada gosta muito Acho que ela não tá online aqui agora não Mas depois ela vai ver Chama Farol É a música nossa A gente adora essa música do Vanderlei Muitas pessoas não conheçam essa música dele Mas é uma música linda Vou tocar aqui pra vocês Vamos lá Você é meu farol Meu talismã Meu sol Meu dia Meu daial Você é meu astral Meu mapa virtual Meu raio-x Emocional Você é meu farol Você é meu farol Meu talismã Meu sol Meu dia Meu daial Eita, tá caindo aqui Você é meu astral Você é meu astral Meu mapa virtual Meu raio-x Emocional Você é minha voz Metade de nós Meu adubo Meu adubo Meu sal Você é minha e sol E nunca vai ser sol Nem de fulano De tal Quando o caminho no escuro É por você que procuro Somando tudo é tão raro Meu paladar E seu faro Fala, Lucas Salve, galera Farol Do Poeta Master Do Planeta Terra Demais, cara Essa música Acho que não tem uma música Do seu pai que eu não gosto Eu gosto de todas Acho que sei tocar quase todas É tudo muito bonito Você toca as duzentas Só dele, então, né? Só dele Eu tenho que fazer uma live em breve Só com a música do seu pai Eu tô com uma pilha aqui Só de música dele Eu tô com uma pilha aqui Quer ver? Deixa eu mostrar Deixa eu desvirar aqui Que é muita música Você já tá com o som de book O som de book dele aí O som de book dele impresso Iluminado Romântico Os farol Tem tudo aqui Aquela estrela Tu De todos os discos Tem do Loa Tem do Samba Rocco Tem do... Tem aquela gente Que não é cor Ah, se a gente não é cor Eu tenho que tirar Ela é uma das poucas Quando toca É linda ela, né? É um reggae O balanço do balai Depois você quiser Tocar uma do seu pai Também Pra galera ver Você fazendo Será que rola? É um projeto Que eu tô fazendo Tô fazendo A Meu Jardim Tá ligado? Mas tá aí Tá no projeto de Tô cantando em cima da base Aí tá rolando de fazer Como é live É esse clima mesmo De mostrar aqui O que a gente tá produzindo Nesse segundo bloco A gente vai ter Muita homenagem Vanderville, gente Vamos falar do Lucas também Continuar falando Dos seus trabalhos Da carreira Mas estamos Separando também Pra Pra homenagear Muito o seu pai O Meu Jardim Tá até aqui também O Meu Jardim Tá aqui Aí ela aí Adoro ela Adoro todas Quer que mande o Jardim? Quer que mande o meu Jardim? Oh, mano Mas É É que eu mando ela Mais acelerada Entendeu? Eu mando Você faz uma base acelerada Depois? É, depois eu faço Depois a gente combina A gente faz um videozinho Não, assim Nós pode fazer hoje mesmo Mas vamos deixar mais Pro final da live Vamos deixar essa daí Pro final Pra não gastar tudo É, vamos deixar Essa que vai ser Puta Já vou deixar de cão Uma letra aqui Eu empolguei Nossa, o negócio de música Empolga Agora que eu vi Que você começou a cantar Uma, duas A gente Contagia, né? A gente fica elétrico Eu já sou muito elétrico A música Ainda é uma música boa Eu adoro mesmo Demais Chapeuzinho É uma boina Misturada com a touca Como é que é isso aí? Ah, tem uma parte Da frente Tem uma parte Da frente Que a gente fica Mais discreto Legal Minha mãe Minha mãe Tá fazendo muitos Crochês Ela tá reventando Nessa quarentena Ela tá fazendo muito tricô Meia, cachecol Tá doando pro asilo Aqui Ela já doou dez pares De meia Tá fazendo um trabalho Legal Legal, né? Tá servindo pra muita coisa A gente Reaprender Muitos conceitos E se reventar mesmo Eu tô pintando Eu nunca pintei Comecei a pintar Na quarentena Pintar quadro Pintar aí Marielle A gente pode, né, cara? A gente acha que Pode fazer as coisas Todas Sem comprar, né? Pra que comprar quadro? Eu faço quadro Eu pinto Peguei uns retalhos De madeira Numa cenaria Que tava descartando Um pedaço de madeira Minha tia também Me emprestou Umas madeiras De demolição Tá até aqui Um pedaço de madeira Tá vendo? Um pedaço de madeira Aí a gente vai fazer Bota o fé aí, mano A troca de ideia geral, né? Que tá no quarto aí Super de boa Você tá aí na horta Aí no lado do fã Eu tô aqui Eu tô nas plantas aqui Curto ler também pra caramba Boas de livros Trocar ideia É o que é, né, cara? Eu sempre gostei, sabe? Eu sempre queria ter Uma galera pra conversar Uma galera Eu mudei pra Ouro Preto Ano passado Agosto do ano passado Eu nasci aqui Mas vivi minha vida Quase inteira em Itabirito, né? Mas Itabirito já é uma cidade Que tá bem desgastante Pro meu tipo de vida, né? Eu mexo muito com arte Conheço essas coisas E é uma cidade Muito em volta de mineração E meio de vida lá É trabalhar na Vale O objetivo de vida De quase grande parte Da população É mexer com mineração E... E... Não tem tanto valor A cultura, a arte Infelizmente É uma cidade que Tem muito a crescer Tá na Estrada Real Perto de BH e de Ouro Preto Mas falta... Falta as pessoas Serem mais humanas, né? Principalmente as pessoas Que trabalham Em Secretaria de Cultura Assim Não vejo empenho nenhum Em ajudar a galera independente A galera... Tanto que eu saí de lá E dou o maior apoio Quem quiser sair também Porque... Aqui em Ouro Preto Eu me redescobri, sabe? Eu comecei a mexer Com coisas que eu não imaginava Essa própria coisa De bater papo Nunca imaginava Que eu teria essa coisa Essa habilidade, né? De conversar com as pessoas E... Trocar uma ideia Entrevistar A gente vai descobrindo Na leveza da cidade de Ouro Preto Você tá me trazendo isso Tem um lado pesado Igual muita gente fala Que aqui tem um lado, né? Lógico Dos escravos A cidade foi toda construída Com o Bão Preto E... E tudo que isso Já sabemos, né? De tudo Mas tem a coisa Cultural fortíssima aqui também, né? É uma cidade Parece uma pintura Todo lugar que você anda É uma cidade Fotográfica, né? Minha mãe tá pedindo Pra você cantar mais Olha lá, Lucas Cantar mais uma, Lucas Minha mãe é fã sua Ela tá na residência Ela tá cantando Ela tá na área Ela tá... Ela tá na área Ela tá em outro combo Depois... Depois... Chega aí também Dá um salve aí pra mim Eu vou levar Dá um salve pra você Mostra Tá em outro combo Vou selecionar Aqui Vou se selecionando Você tá querendo Querendo ver você aqui Só só você dá um salve Ele tá querendo que você dá um salve Pera aí Manda um vídeo aí Todo mundo Tá na mangue Ei, Lucas Ei, Guerreira Salve Tá aqui Tá aqui nas negras Tá tricotando lá Como eu tinha que te falar Maravilha Tudo de bom, viu? Tudo de bom Estamos aqui curtindo Meu pai também tá aqui na área Tá em outro lugar Meu pai também tá fazendo As paradas bem loucas Nessa quarentena Olha aqui Ele tá fazendo essas Balai de cipó Tá vendo? Tô Aqui tá com a área Mas ele tá fazendo Essas paradinhas Nem sei onde é que tá os outros Cadê o sexto? Pega aí pra mostrar Deixa eu mostrar Olha aqui O que meu pai fez Na quarentena Olha o sexto que ele fez Olha aí Grande, né? Só o seu mesmo Só o seu mesmo Pra tirar o do quarto No meio da live Você é o primeiro artista Que conseguiu isso Vou pra outro cômodo Legal Minha mãe adora o seu trabalho Minha mãe Adora a Laura Adora você Adora o Eu sempre põe isso Pra escutar aqui, senhor Aqui em casa Todo mundo escuta O seu trabalho O seu queima É ilusão É ilusão Que tá na televisão Todo mundo tá ligado aqui E eu passo Repasso pro máximo De pessoas que eu conheço aqui Galera aqui de Ouro Preto Passando essa loucura Né, Lucas? A gente vai fazer os Corre pessoal E firme Aqui também Na região aqui Essa região aqui, né? Da Estrada Real Ouro Preto Mariana Tabirito Você pode vir agora, né? Eu moro aqui em Ouro Preto Agora dá pra gente fazer as paradas Demorou? Fazer uns projetos de reggae Chamar o Moretão Você Roger Def Tamara Quero juntar todo mundo Fazer um score bem Bem forte Bem representativo, né? Casa da Ópera Ia ter muito evento esse ano Compartou 250 anos A Casa da Ópera Ia ter muita coisa Só que Devido à pandemia Eu não lamento tanto Porque às vezes muita gente fala Lamentava Que agora a pandemia Mas a pandemia aconteceu, gente Porque a gente Teve que passar por isso A gente tá tendo que passar por isso Pra rever tudo mesmo, né? Não ia adiantar continuar aquele mundo louco igual tava Sem empatia Sem... É, Diá Eu vejo que Nada da noite pro dia As coisas não estão nesse ritmo Pra chegar num ponto desse Onde se usa Faz a guerra Entre o povo Coloca o povo Em clima de guerra É porque Os que estão no poder Já estão tremendo E estão usando as últimas alternativas Pra tentar Prender mesmo E esse é o momento do rompimento Esse é o momento do rompimento É o momento que tem aquele movimento Não é de um Pá Não é de um romper, não É de um movimento Pá Para os dois lados Até romper Então Eu vejo que No planeta Essas movimentações Acontecem pra esses rompimentos E estamos num momento de rompimento Veio uma pandemia Vamos falar de vai vir outra Vai vir outra A questão é que A guerra mesmo A gente vive ela A nível físico aqui A gente vive ela virtualmente A gente vive ela biologicamente A gente vive a guerra cotidianamente Então a gente tem que ter esse pensamento E trazer o amor pro momento A guerra vai tá aí Mas o amor é o sentimento Que a gente vai trabalhar Na guerra que for O amor ele vai conectar as pessoas E o momento Salve, salve geral Essa blindagem, né Essa galera tá caindo Como você falou Tá tão próximo da morte mesmo Assim Uma morte bem horrorosa, né É triste E quer levar o planeta junto Quer levar o Brasil inteiro E todos os outros países Tanto que milhares Vários outros países Já tão entrando com o processo Contra esse presidente aí Tá todo mundo já É recorde de número de cartas De impeachment e tudo Mas Essas coisas Infelizmente A porcentagem é muito alta Dos canalha que tão lá Dos ratos que tão lá Como sempre A gente sempre vai ter a minoria Vai ter sempre menos pessoas Que pensam no social É sempre gente engravatada Eu não sei Com base no que Que você fala sempre Tá ligado? Não, não, não Não sempre Eu expressei errado Falando atualmente Não vamos ficar pra trás não A gente tá lutando Pra quebrar essas Correntes mesmo Quebrar essa Essa coisa, né Porque a maioria Do país é Com certeza 60% 70% 70% Quase São as pessoas Que eu acho Que pensam no bem Sim Só não tem a oportunidade De estar no lugar De estar nos espaços De estar no Eu acredito Que bem mais Eu acho que bem mais Acredito que 95% O Brasil Pra mais É de pessoa boa Que vibra o bem Entendeu? São poucos aí Muito desse Comando Esse comando Vem até de fora O Brasil tem Muito sujo mesmo Muito mesmo Que de geração Em geração A gente torce E vibra Pra que Que a geração Que a família Acabe mesmo Que essas famílias Acabem E morram As pessoas E acabam Com essa família Que outras famílias Possam estar crescendo E prosperando Já abençoando Em geral Né O mundo A gente tá vivendo Um mundo de mudança Vai mudar muita coisa O que vai prevalecer É o amor Independente Da classe social Independente do sexo Independente da opção Da pessoa O que a gente tá vendo É isso Cada vez mais As pessoas Tão botando a cara Tão lutando Tão protestando Tão Tão aí Tão aí juntos Todo mundo firme E forte Igual eu vi um dia Isso aí Eu vi a Tereza E a Zélia Dunca Uma vez na live Falando Que artista Que fica sem Se manifestar Sem se enterrar Que artista é esse Né Que fica aí Em cima do muro Num momento desse E é tantos Né Cara É muita gente Em cima do muro Mesmo Assim E com que sentido Né Que ele pode morrer amanhã Pode morrer hoje E que mudança Que ele ajudou a fazer Só coisa Pra glória Própria É um egoísmo Absurdo Ser humano Mesmo em tempos Mesmo em tempos De pandemia Muita gente Tá revendo O conceito Mas muita gente Ainda fica com aquela coisa Aquela coisa Mas a gente vai desconstruindo Igual você tá fazendo As músicas A gente vai cantando A gente vai tocando Vamos mandar mais louco Pra galera Será? Você cantar Alguma No seu repertório Tem muito papo reto aqui Gente Mas tem música Verdade Só força Damos graças Pela ideia Realmente É o momento Muitas pessoas Estão com isso A gente tá se limpando E buscando limpar Isso dia a dia Fica o recado Pra geral Pra dar ver Ele representando Máximo respeito Rádio Ativista Denis Todo mundo aí Participando Valeu gente Todo mundo interagindo E a gente não tá Olhando os comentários Porque é vários Né Lucas Mas estamos aqui ligados Todo mundo Obrigado aí Pela força E o Lucas vai mandar Uma aqui Que ele quiser Tem um clipe Que é até legal Que você gravou Que é difícil É difícil entender É um clipe bem interessante Acho que vou soltar Esse clipe Enquanto você canta Que mostra essa coisa Que a gente tava falando Do consumismo Vou cantar ele É interessante a galera Ah então vai ficar Mais legal ainda Você cantando ela E se você tiver Ela no jeito aí Vai ser ela mesmo Refúgio Só achar Cadê aquela água Marca Que eu vou ter que voltar Beleza Vou voltar aqui também Beba água Beba água Beba água Tô bebendo também Imperialismo Imposto de posto hipnótico Capitalismo Centro comercial caótico Quem produz doença Lucra com antibiótico Lógico Quem te passou diagnóstico Nunca foi pra salvar E sim lucra com o próximo Ótimos negócios Rob Com poucos socios Com caneta postos Em veneno E monológico Psicológico Abalado Com alcoólicos E narcóticos Na babelã O natural Virou exótico O que passa pra calmar É o que te deixa neurótico Prefira o cósmico Ao mundo tecnológico Sinto o que deseja Não seja mais um protótipo É difícil de entender O que não tá na TV Ilusões Previsões Que iludem você É difícil de entender O que não tá na TV Ilusões Previsões Que iludem você É difícil de entender O que não tá na TV É difícil de entender O que não tá na TV 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 O que não Produtos tóxicos Com efeitos colaterais Que te afastam cada vez mais Das leis naturais E consumidos Te consomem De forma lenta Te recompõe Decompõe Se o sistema não sustenta Ora se prepara Pra desintoxicação Sabedoria Arrasta a faria E oferece uma opção Filosofia E dá uma nova alimentação Fortifica Corpo Espírito Ilumina O coração Guia novos Carmes Meditação Estado pleno Somos o que comemos Se liberte do veneno Que negos Toxinas Abalam Nossa estrutura Indústria Que lucra Quando o remédio Não cura Nutrientes E vitaminas Consciente É ser saudável O sistema Até na saúde Querem você Vulnerável Fraco Inconsciente Na correria Do dia Solução Na sua frente Na farmácia Droga Não se espelhe na telinha Seja um sobrevivente Queime a Babilônia E plante suas sementes Não se espelhe na telinha Seja um sobrevivente Queime a Babilônia E plante suas sementes Não se espelhe na telinha Seja um sobrevivente Não se espelhe na telinha Seja um Seja um sobrevivente Seja um Cultive a semente, eleve a percepção Carburação da erva, santa forma de oração Abra sua mente, amplie a dimensão No espiritual, em eterna evolução Seja sua intuição, vibração do coração Além do paladar, visão, toto, falta audição As respostas virão, portas pra você entrar Ao se concentrar no ato de meditar Ambiente desconhecido que exige coragem Pra seguir viagem Nosso corpo é só passagem Respire, relaxe, perante suas verdades Respire, relaxe, natureza o invade Respire, relaxe Respire, relaxe, perante suas verdades Respire, relaxe Respire, relaxe, rastafafari Eita! Acabou na hora, hein? Certinho, cara É, faltou somar um pouquinho Demais, cara Vamos lá, essa música, hein? Você compôs ela quando? É difícil entender É difícil entender Foram três meio-fio diferentes que eu sentei e compus ela Não esqueço Três mais Intenso, né, cara? Em 2015, eu gostava de pegar, às vezes, um momento No meio do trânsito, indo pra um corre em outro Você tá na rua ali, já sentava com a folha Pum, no skate E fazia ali pra mim E fazia ali pra mim Por mesmo É, esse ambiente, né, cara? Esse ambiente urbano Esse ambiente... Legal você gravar Essa ideia sua de gravar na frente das lojas, né? Dessas lojas Que é bom nem falar o nome, não, né? Já mostramos Mas é interessante Você tira até uma foto com os seus materiais Tem como não falar também É o que tá pegando o dinheiro de todo mundo Se você for juntar o tanto Você acredita que eu nunca Você acredita que eu nunca fui no McDonald's até hoje, na vida? Nunca entrei em Burger King Em Rabiris Nada, nada Nunca 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 Você sabe muito, né? Mas onde você morou? Não tem como você falar tanto assim, né, mano? Aí é fácil, né? Não, não, não Mas eu vou direto em BH Direto eu vou em BH No shopping Às vezes quando eu ia Mas nunca a gente teve esse interesse Acho que é educação alimentar mesmo Como você fala, né? Na nossa casa A gente nunca foi muito educado A comer hambúrguer A comer pizza A comer... Alienação Eu nem me sinto muito... É Eu nem me sinto tão bem Comendo essas paradas Eu nem como Eu não gosto Porque eu não faço bem mesmo Por causa do... Da... Tamanho do negócio Acho que não foi feito pra gente Sei lá Um trem que sempre cai pesado Na hora é bom É uma delícia, né? Quando você come De vez em quando Mas depois Pra digerir aquilo tudo É um alimento Igual você fala É um animal que for abatido Você nem sabe como também É uma loucura total Uma loucura de... De coisa, né? Que passa pra gente Pro sangue Pra... Todo alimento que você come, né? Eles focam nas crianças Com coisa química ali Pra deixar o sabor igual Deixar o sabor bom É só coisa química Industrializado Bota um brinquedinho, né? Bota um brinde Bota brinde Bota barbe Bota super-herói Bota arma Vai só trabalhar Toda tentação Toda tentação possível, né? Isso tá no cinema Isso tá em todo canto, mano Isso tá em todo canto Né? Na TV Nas propagandas Tudo, né? Nos trailers Buscar é trocar ideia É buscar trocar ideia Com a pessoa mais velha E resgatar a cultura Enquanto ela tá viva É que meus pais Sempre explicaram pra gente Assim, que o preço do hambúrguer Às vezes que você compra É geralmente o mesmo preço Até mais barato Um prato de comida Uma marmita pequena Alguma coisa assim Você fica mais alimentado Mais satisfeito E mais saudável Né? E assim, não contribui Pra essas empresas Que só pensam em Pegar a grana, né? De todo mundo E fazer mais Coisa ruim Dessas É só sujeira, né? Esse trem não tem fim, não Não tem A gente pode ficar falando A noite inteira Todo dia Toda hora A gente tem que fazer A nossa parte mesmo De tentar Falar com as pessoas, né? Conversar Mandar a ideia Porque tem muita coisa saborosa E tudo Depende da forma que é feita, né? Às vezes você grelha Uma folha De um jeito Que parece um peixe, né? Você faz com tempero Você usa Mais criatividade Isso é ruim Isso é fraco, né? Eu não gosto Mas tem coisa que fica boa Não, beleza Mas tem coisa que fica boa O peixinho, beleza Eu experimentei, tá ligado? O peixinho Achei desnecessário No sentido de Pegar a folha E tacar no óleo Achei que estava muito desnecessário É, desnecessário Não, eu dei esse exemplo Mas eu falo várias coisas Eu falo A pessoa às vezes faz um empadão Com bacana Como é que fala? Com sardinha Com um monte de coisa E dá pra você fazer um Um empadão com chuchu E com o negócio O sabor fica tão bom Quanto até melhor às vezes Com chuchu Com tomate Aí depende da forma Que é feita, né? Minha tia já fez os empadões Dos dois jeitos De chuchu eu gostei mais Do de sardinha Mas aí é gosto também Uma parada natural Que eu gosto muito É guacamole Você tem costume? Guacamole É bom A namorada Do meu irmão A namorada Do meu irmão colombiano Ela faz direto Guacamole Conhece Ela faz muito Conheço Diretamente da colombia Eu enrolo ela na couve Tá ligado? Uma dica pra galera Eu enrolo ela na couve E como Muito bom Você fraga fazer? Você fraga fazer guacamole? Vou passar pra você a receita aqui agora Vou espalhar Abacate Limão Aí você vai pegar os verdinhos Salsinha Cebola Cebola também, né? Cebola Calma Você já sabe, né? Você já sabe Cebola Fala pra galera Aí você pode acrescentar o que você quiser, né? Mas é por aí Bota sal a gosto Se quiser Azeite Pode esquecer o limão Bastante limão Tem um negócio de banana também A namorada do meu irmão colombiano Ela fez esse negócio Pra gente jogar guacamole em cima Da banana Só que a banana Ela fica igual um biscoitinho, sabe? Tem um nome Tem um nome espanhol que eu esqueci É pantacones, não sei Se a galera lembrar aí da ideia É Mas é acompanhando com a Acompanhado com a guacamole Fica legal A crocância da banana Fica igual um biscoito, assim Fica torradinho E junto com É um acompanhamento, né? Um crocante com É isso aí É cultura, gente É alimentação Vocês estão conhecendo tudo aí Receitas, né, Lucas? É, então coloquei sem querer isso aqui, ó É Foi aí, ó Filtro, tudo de boa Não sei mexer muito, não Estou tendo uma dificuldade Agora é a hora de testar mesmo Não vou testar filtro, não Vamos seguindo, gente A gente nas redes sociais, aí, ó LR91 Arroba LR91 Segue os trabalhos deles Dele, Regue de Rua Vulcão, né? Que é um portal agora Que vai divulgar muita cultura Receitas, né? Só coisas legais Oficinas A irmã dele também tem um projeto novo Que chama Seiva de Luz, né? Como é que é? Ela e o Gustavito, né? Seiva da Luz Projeto bacana também Segue uma galera Vai ter mais Vai ter mais Vai ter mais Projeto aí 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 Vamos mandar. Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o Fique News. Fui, lembra? É família, ele é irmão 31 na casa. Dá ajeitada na voz. Essa aqui é Fique News. Estamos graças pela oportunidade. A gente tá mais devagar, não tá rolando o show, não tá rolando a missão, mas estamos gravando o material. Como que falam? Fique News, Fique News, Fique News, elegera Bolsonaro, presidente no Brasil. Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Foi comprado com dinheiro do povo, manipulado, conteúdo encostou, manipulado, gera um ponto de vista pré-determinado. Notícias falsas por e-mail, disparados, WhatsApp e Facebook, também contaminado, sem controle ou punição. Por parte do Estado, na última eleição, vimos o resultado. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, elegeram Bolsonaro, o presidente do Brasil. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, elegerão Bolsonaro, presidente no Brasil. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, elegeram Bolsonaro, o presidente do Brasil. Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Fique News, Jornal, Rádio, TV, no celular, você viu o conteúdo em ganhos. vai ser mais bom você que manda na live é sua, em sua homenagem não, não no começo você já falou quem é o meu pai o seu pai e você o seu convidado especial o seu pai também o seu pai homenageia de sempre mas a homenagem não estou merecendo você merece o trabalho que você faz pouca gente eu vejo fazendo esse trabalho árduo que você faz de tanta música ou batendo tudo aí você põe a cara mesmo, é isso aí o Guatamara também faz um trabalho incrível, o Roger Dash eu dou moral demais pra essa galera, vocês do rap do reggae só força, só força você que manda, se você quiser eu toco uma, se você quiser tocar uma, você toca deixa eu interagir um pouco aqui com a galera interage aí pergunta da galera que tá online quem já experimentou da paçoca dá um salve aí no comentário só pra fazer a pesquisa jeans online só da paçoca só da paçoca só da paçoca aí é maior que é a utilizativa da paçoca que tem mais a ver com a caminhada às vezes alguém já fez a oficina comigo é, olha aí galera e essa paçoca essa paçoca se a galera encomendar uma grande quantidade você envia essa paçoca? fala aí com o pessoal como é que funciona 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 dá quantas quiser a quantidade né pega aqui comigo uma festa né pessoa que encomendar bastante vale a pena né vale a pena pra todo mundo e você também leva sua oficina pra vários lugares depois você deixa o contato aí pra galera leva uma oficina pra qualquer lugar oficina de produção de paçoca é a linha de produção é a oficina que legal quem participa na simulação do processo fazendo exatamente a mesma coisa só que com um pouco menos de rigor e questão de tempo fazendo suado a gente aprende a fazer pra fazer e poder vender legal ver né as crianças e as pessoas as pessoas conheciam o processo desde o início né é bem muito é uma conversa aí ó esse pote aí é legal com o Dia Will com a banquinha do Justativa o Justativa aí ó é tantos produtos legais olha aí gente e aí irmão bombom de grão papel integral grão tá parado gente isso aqui é é a coisa mais natural possível tudo feito com carinho né Lucas a granola é feita com muito carinho não corre mesmo tem uns kibs também que eu fiquei com água na boca eu vi uns kibs também um dia aí na sua rede social também tem uns pastelas aí tem um sanduíche granola né artesanato cada dia mais cantei no dia eu vi também também tem uns informativos aqui aqui é o pastel deixa eu ver ó o Mano Beto aí depois volta a foto do Mano Beto aí na Praça 7 é esse? não essa é essa é na Batalha da Praça 7 pega a burgueria joga a iniciativa qual que é a Praça 7? esse aqui? não não esse aí é o Raga do Leal mano ele ficou lá no Maleta assim que a galera ficou show né esse aí foi numa escola durante as ocupações da escola aqui no Jaqueline uma a convite de uma professora que já conhecia no movimento de rua através da da seda dos produtos da cima chamou botei a cara reuni a galera e as crianças depois a gente fez a batalha também não tinha como fugir fizemos batalha temática demos risada cantei as minhas alegria das crianças da galera que vibe pra galera ver bota a foto do Malibeta aí acho que é a próxima eu quero achar deixa eu ver você na terra Manuil passa era antes era antes tá voltando tá voltando é pra cá né acho que pra cá não tem não deixa eu ver aí aí essa é essa daí aí que legal a turma reunida dia mundial da favela essa foi aí nós tocamos que a gente conseguiu regar a favela com amor a única vez infelizmente aí pra gente saudade pra gente tá levando adiante mano Beto quem quiser o som dele quem que é ele aqui na foto Lucas quem que você acha que é o Manu Beto esse esse é o Manuil é o cabeludo aqui é é ele né aí eu vou estudar um pouco mais só no estilão só galera foda que legal é muito legal essa turma toda que você que energia né Lucas acho que não tem dinheiro no mundo que pague mesmo não essa troca né que você tem diária né cara esse mundo rastafara é muito disso né de troca diária todo dia todo dia toda hora né aqui e agora é muita energia funk essa troca essa vida rastafara é uma troca intensa né diária todo dia todo lugar né igual você fez uma turnê uma vez pra Bahia né vocês foram cantando norte de Minas afora até chegar na Bahia sul da Bahia passou até na terra do meu sobrinho Ilhéus Tacaré vocês foram meu sobrinho de Ilhéus vocês passaram por ali né Ilhéus legal né dirigindo pegamos a BR cortamos levando o equipamento levando a mensagem e cantando espalhando a mensagem pro Brasil inteiro né lá toda muita gente tocamos espalhamos a mensagem foi da hora foram 15 shows em 30 dias nossa e a vibe né cara a galera os lugares né fotografia dos lugares a energia com certeza de ter sido inesquecível você pegou as fotos você tem as fotos aí ah dessa viagem eu não salvei não acho que não não salvei muita foto do seu perfil mas acho que da viagem vou abrir umas aqui enquanto nós vai conversar é se você tiver aí no jeito é só inverter a câmera e vambora tá na mão enquanto nós vai conversando aqui né a gente vai trocando ideia mas é igual demais não teve lugar melhor pra você escolher só que vocês escolheram Bahia e o Nordeste é o Brasil brasileiro é o Brasil que seu pai escreveu do Brasil a letra essa letra incrível chamada do nosso Brasil brasileiro a minha namorada acabou de entrar agora a letra que ele tem do Brasil é impressionante quem não conhece por favor ouve aí é é impactante né cara tem uma força seu pai foi feliz nas palavras que ele falou de cada cantinho do Brasil né bem detalhadamente e com uma harmonia bem bonita tudo muito bonito desse jeito a gratidão aí a banda reggae de rua o projeto foi muito bom BH apoiou a nossa viagem colando nos eventos fortalecendo a Zula entrou aí cantora também BH a Zula e Rafaela Veloso entrou aí também minha namorada aí ó aí tá careca aí eu vou direto quando vou em Nelson essa pista de skate eu conheço bem esse cenário aí que doido você foi exatamente no lugar que eu vou praia do Tiririca praia do Tiririca né né conheço demais aí olha lá a bandeira do reggae lá nossa cara que louco o que seria tá aí com vocês aí cara que demais é você já conhece lá é minha segunda casa da real é o teu sobrinho a gente vai arrumar alguma coisa um dia assim e tá careia demais né cara parece que você tá em outra dimensão aquele lugar lá tem uma energia absurda né tem uma energia foda a natureza junto com a junto né a sintonia da natureza com o skate ali com as pessoas é um lugar sensacional que legal que vocês cantaram lá vai ter sido incrível nossa que show foi o reggae de rua né olha lá nossa cara vocês tocaram lá nesse cenário que doideira vai ter sido um dos maiores shows seus históricos assim né que doideira esse lugar é demais foi mesmo foi assim ó correria né o sol ali é todo nosso a gente que montava o bolo todo era nosso desembolar assim né o pessoal recebeu muito bem a gente valeu a pena né cara o sacrifício apesar de todos os pesares né da estrada toda do corre de carregar os instrumentos de carregar o som mas depois a gente vê que valeu a pena né você olha lá atrás e vê tá acabando o bloco você acredita cara já tá dando 8 e 9 acho que daqui a pouco a live vai acabar eu tenho que salvar também esse bloco será que abre mais um Lucas você tá animado aí eu já acho que já deu já deu então vamos 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 finalizar então agradecer a galera acho que deve faltar uns 2 minutos uns 3 minutos não sei como é que tá não já tá 8 e 10 eu abri a live acho que era 7 e 10 7 e 15 vamos perguntar se a galera quer perguntar alguma coisa pergunta aí galera não abri aqui não aproveitar aí usar esse restinho aqui pra agradecer demais valeu Lucas desculpa aí a falazada agitação que aqui sou elétrico é assim mesmo valeu Ian é amor a gente agradece participou muito da live valeu quero mais música vai fechar com música mesmo música a gente não peça deixa tá achando olha lá cita uma referência de reggae pra nós perguntou foi o Denis Denis eu tô ouvindo muito um cantor que se chama Maccabi vou digitar aqui pra pessoal pesquisar da jamaica faz um trabalho que aí ó uma referência pra mim Ariely pessoal todo que conectou né Ariely valeu Ariely ela participou bem também da live interagiu bem obrigado Pedro mora aqui conosco valeu o Igor a pessoa que emprestou o celular pra você fazer a live só a força mesmo satisfação é Maccabi depois você olha ele rebobina a conversa aí Denis ele botou Maccabi é Maccabi é com CK depois eu vou conferir isso aí que eu tô também curioso pra ver trabalho de artistas do reggae do momento esse cara já é dessa nova safra ou ele já tem uma história já grande já no mundo do reggae Maccabi é uma história grande tem uma história grande então é da pesada mesmo brincadeira não não sei se você entende inglês mas se você entende inglês é aula né uns 3 minutos 3, 4 minutos que é valioso você aprende muita coisa sim com certeza olha o olho já pesado aqui naquele jeito mandar a saideira vamos mandar a saideira pra galera o que você quiser o que quiser a preferência vamos chamar nas mensagens ou mandar whatsapp eu mando eu mando é o Lucas vai cantar a música e deve encerrar eu não sei quanto tempo a gente tem se aparecer aqui o cronômetro aí encerra mas valeu gente um beijo todo mundo Regina mãe do Lucas esteve presente aí você Lucas e todo mundo manda barra vamos no canal e acompanhar em curte reggae em curte música reggae com coração vamos 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 andando essa ao vivo hein família e um pensamento raiz nunca é transitório não se encontra como um acessório e uma atitude raiz é sempre necessário a LF9 no e um tonário pensamento raiz então que vamos essa é a nova família tem tempo todo passado mas não faço nada pra vocês vamos vamos tem o alvo no do o o é sempre necessário a LR9 é sempre necessária para curar trouxe gengibre anti-inflamatório cura é caminhar e não para com horário medicina natural o quanto no calendário camomita no jacão após um grande trabalho ou guia para o sinal para digressão aderir a prisão na forma de inclusão para o coração mentiricão melhora a circulação aumenta a nossa nação o amor está na mata e não natural em sua casa e ajuda sua família babosa é bom pra velho a vaca se capta a espada de São Jorge não protege e purifica café em amiguinha você quer proteger lanciando o valor nutricional força para o dia adiante como o foco e a nutrição no corpo da luta fica em proteína vitaminas que louco vai comer a escultura e carboidratos a vida é substrato a casca de zanato geração em geração semente de africana raiz da humanidade raiz da música e o pensamento raiz não é transitório nem se compra como um acessório uma atitude raiz é sempre necessária em Túlio Campos está rosário o pensamento raiz não é transitório nem se compra como um acessório uma atitude raiz é sempre necessária e não é transitório que acompanhará a missão as luzes da tal nova da arma do canhão a violência já cai a mofaia vai no talão você está na sua caixa queima cai a compressão ali tem a luz que fica da determinação já toca o tabu no ritmo do coração LR-9-1 essa é a improvisação agradecendo o geral pelo nossa transmissão tudo na outra frequência é de novo o movimento o movimento é de novo o movimento o movimento é de novo na calma o movimento é de novo o movimento o movimento é parada a gente mas a gente está diretamente e é para nós deixa a brigada e a nossa a nossa a gente é atacando o som a gente de uma a luta é de dia de noite O Espírito Almeida O Espírito Almeida O Espírito Almeida O Espírito Almeida É arte independente, né Lucas? É arte real A arte do corre mesmo Olha o livro que eu ilustrei, cara Os livros chamam Soldado de Bandeira Eu vi, eu cheguei a ver as postagens É bem atual Polícia defendendo miliciano Você abre a capa assim Dá pra ver um panorâmico A favela ao fundo A mãe do menino chorando O cara me mandou desenhar um menino com uma colher de pedreiro na mão Com a bola de prisioneiro no pé Com a arma na mão E o primeiro livro foi da Juju que eu fiz Infantil, né? Tem aqui Deixa eu mostrar a galera Já que deu essa pausa Mas o primeiro que eu fiz foi infantil Eu já engatilhei a próxima aqui, mano Já vai soltar aí Rapidinho Descobércio de Juju Esse aqui foi o primeiro O primeiro livro que eu ilustrei da vida Esse aqui é infantil Dentro também Aí Soldado de Bandeira é de um amigo Nós lançamos esse ano Bem atual mesmo Soldado de Bandeira Crianças e jovens Que foi pego aí Foi preso Devido a essa Quase de uma buchinha de maconha Um negocinho ou outro Aquela história toda, né? Tem depoimentos aqui das mães dele Deles Sobre a reconstrução deles mesmo Na sociedade Histórias interessantíssimas Vou até fazer uma live com ele depois Sobre esse livro aqui Que a galera vai É Tá bem legal Tá bem atual Tá bem fresco Tá não ouvindo Mas vamos mandar aí Vamos mandar a música aí Pra não perder tempo não Aí 20 segundos Posso soltar aí Pra acabar 20 segundos Com meu manito no campo Original Aí Logo mais Até a próxima Valeu Lucas Deus Tchau 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 Obrigado.